E a presidenta Dilma Rousseff inaugurou hoje em São Bernardo do Campo, região do ABC paulista, o Hospital de Clínicas José Alencar. Quando concluído, o hospital terá a capacidade de fazer 10 mil consultas por mês, 1.500 cirurgias e 1.500 internações. Um reforço para o Sistema Único de Saúde. O Hospital de Clínicas José Alencar, que ganhou o nome em homenagem ao ex-presidente, terá 36 mil metros quadrados de área construída, 3 blocos e 11 pavimentos e equipamentos com tecnologia avançada. Totalmente informatizado, a presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações da primeira etapa do HC e, em seguida, recebeu o título de cidadã São Bernadense. A presidenta agradeceu o título e falou da importância do nome do Hospital de São Bernardo e da política de humanização que o HC terá com seus pacientes. Esse hospital tem um grau de humanidade que torna, se é possível dizer, esta situação de fragilidade mais facilmente suportável, porque ele é acolhedor, ele nos envolve, ele permite justamente que a gente se sinta melhor. Quando o hospital estiver totalmente concluído e em pleno funcionamento, o que deve ocorrer em 2015, serão 293 leitos, sendo 60 para terapia intensiva e 13 salas de cirurgias. Na conclusão total da obra, serão investidos 240 milhões de reais, a maior parte, 126 milhões, vindos do governo federal. Na inauguração, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou portaria liberando quase 60 milhões de reais por ano para manutenção do hospital. O ministro Padilha falou da importância do hospital para a região, inclusive na formação de novos médicos. Esse hospital aqui deixa São Bernardo do Campo com todas as condições de receber uma faculdade de medicina do Mais Médicos aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Porque a gente sabe, a gente sabe que uma das coisas que vai ajudar a termos mais médicos perto dos bairros mais pobres para atender o filho do trabalhador é darmos cada vez mais oportunidade para o filho do trabalhador poder entrar numa faculdade de medicina e numa escola de medicina.